Tô sem limite O bonde tá passando, as novinho observando então A BMW, o Iguara no comando Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada Dinheiro é o que nós tem, montado na mil e cem E vi que tá no pulso cheio da sua tarde cem Pode falar de mim, só aumento meu hipop Fechado com a caminha, sou o rei do camarote Sou eu, o Iguara, tô mandando a minha rima Sempre valorizando o funk de Curitiba Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada O bonde tá passando, as novinho observando então Na BMW, o Iguara no comando Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada Dinheiro é o que nós tem, montado na mil e cem E vi que tá no pulso cheio da sua tarde cem Pode falar de mim, só aumento meu hipop Fechado com a caminha, sou o rei do camarote Sou eu, o Iguara, tô mandando a minha rima Sempre valorizando o funk de Curitiba Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada Eu tô sem limite, causando na balada Desce copo de uísque, Red Bull pra mulherada